Eu entendo que a profissão lutador de MMA é uma das mais difíceis que existem nesse planeta. Definitivamente não é pra qualquer um. É tão difícil física e psicologicamente, né, dores, lesões, medos, ansiedades, pressões psicológicas que demandam um perfil específico de ser humano. Não dizem por aí que o sofrimento gera o artista? Quantos livros, grandes canções, obras de artes, livros, vieram de inadequação, dores e trauma? 99%. A Bíblia Nurmagomedov, por exemplo, acredita que a pobreza e a escassez manufatura campeões. Mike Tyson expande o conceito pra abandono, baixa autoestima, necessidade de ser visto, provar que tem algum valor. No livro dele sobre o cães da mato, Tyson faz até a comparação do filho que cresce com o pai e com a mãe amorosos e cheio de segurança. E ele que só tinha alguma atenção através da violência e depois do boxe. Então, muitas vezes, a arte, todo tipo dela, chega pra preencher alguns espaços vazios dentro da nossa existência. E pra quem vem dessa situação, vive nessa situação, às vezes é necessário contorcer um pouco a fábrica da realidade. Porque a realidade é muito dura e se você se ater 100% a ela dentro desse esporte tão difícil, a chance de você desanimar e entregar os pontos é grande. Por exemplo, qual é o sentido agora do Dustin Poirier seguir acordando cedo pra sentir um caminhão de dor quando já é multimilionário e não tem chance de ser campeão num futuro próximo, já se encaminhando pro fim da carreira com 36 anos? Ele tem que ser otimista, não há outra saída. Tem que imaginar que alguma luta vai cair, alguém vai se lesionar e ele vai chegar com o timing certo e com mais uma ou duas vitórias volta pro topo. Então é necessário fazer uma vista grossa aqui, ter um otimismo exagerado ali, repetir que é capaz pra tentar se convencer e esse tipo de coisa faz parte da profissão. No dia seguinte da derrota pro Justin Gate, o Poirier teve no programa MMA Hour e disse que tava triste porque tem certeza que perdeu pra um cara que é inferior a ele. É isso, não importa se tá certo ou errado, ele se apegou a uma esperança que o faz continuar, perseguir a revanche. Mas claro, existem pessoas que pegam esses contos, essa artificialidade e levam aos extremos, esticam que nem em borracha. E esses são os casos que geralmente terminam mal, acabam sendo tristes. Hoje falaremos de Tony Ferguson, que não vence há quatro anos e dois meses e não só perdeu seis seguidas, mas levou um baile de todo mundo que enfrentou. Foi brutalmente nocauteado pelo Justin Gate e o Michael Chandler, não viu a cor da bola contra Benio Dariush, teve o braço esgarçado pelo Charles do Bronx e foi apagado por Nate Diaz e Bobby Green. Pra piorar, existe claramente uma escadinha técnica aí. Gate, Dariush e Charles, numa segunda prateleira Michael Chandler, Dias pouco motivado querendo sair do evento e quase quarentão, e Bobby Green desranqueado vindo de duas derrotas e perto do fim da carreira. Sendo que Tony Ferguson completa 40 anos em fevereiro e tem quilometragem altíssima. Lembrem-se, daquela série de 12 vitórias consecutivas, ele levou um festival de knockdowns. Pets, Barbosa, Lando Vanata, uma galera mais coelho. Nessa situação, até o mais artificialmente otimista dos lutadores já teria botado a viola no saco, aceitado a realidade e estaria projetando o fim. É até uma característica biológica nossa, o instinto de sobrevivência falando mais alto. Porque pro MMA, o Ferguson pode estar velho, mas pra vida, tá novo, 39 anos, garotão. Cadê o censo de autopreservação aparecendo pra salvar o cara? O tempo é de negociar a luta de aposentadoria, de despedida, investir tempo em outras atividades, olhar o futuro fora da jaula. Mas vive pela espada, morre pela espada. Se o estilo destemido, propenso a risco e tolerante à dor fez tantos fãs dentro do octógono, fora dele, Tony Ferguson é igualzinho. Antes da luta com o Bobby Green, na semana passada, ele disse que ainda tava chegando no auge físico e projetava mais cinco lutas e a conquista do cinturão. Depois da luta, botou a nova derrota na conta da dedada no olho. Garantiu que tem muito a dar no esporte ainda. Com esse pensamento, El Cucuy passa a representar um certo risco pra empresa. Porque tá em clara queda livre do ponto de vista atlético e tem certeza do contrário. Pessoal, o Dana White não costuma assumir esse tipo de risco. Não quer cena feia ao vivo pro mundo inteiro durante a sua vigília. No passado, em situações mais ou menos parecidas, quando veteranos começavam a ser nocauteados e finalizados em sequência, ele convenceu, por exemplo, Chuck Liddell e Rodrigo Minotauro a pararem. Essa mesma conversa com o Tony Ferguson já pode acontecer hoje, amanhã, pra evitar que o cara acumule mais danos desnecessários. Eu não tô sendo cruel aqui, porque não tem mais como reverter a situação. Não dá pra voltar no passado. Não é questão de casamento. O cara tá deteriorando. Só que, pelo visto, nesse caso, nem o presidente vai conseguir salvar o cara de si mesmo. Então, mesmo que o Dana White lave as mãos e rompa o contrato, o Tony Ferguson vai seguir em frente. Se isso vai acontecer na próxima rodada ou na rodada seguinte, se vão cumprir o contrato dele, não sei. Mas vai acontecer. Porque, por tudo que foi dito até agora, não vejo o Ferguson recapitulando. E como o cara tem nome, obviamente vai receber uma chuva de ofertas, mesmo com seis, sete, oito derrotas consecutivas. Boxe sem luvas, boxe com celebridades, MMA sem luvas, agora o evento do Jorge Mais Vidal, e outros eventos menores adorariam tê-lo pra puxar a audiência. Claro, o cara é adulto. A integridade física dele só compete a ele mesmo. Se quiser se esvair dentro da academia e do ringue, as consequências serão sofridas por ele. Mas, no final das contas, o Ferguson é essa exceção. Um extremo de uma mentalidade até necessária pra dar continuidade à carreira de lutador. Infelizmente, como eu disse, esse é o perfil que gera histórias tristes. Porque quando se desconecta demais da realidade, fica difícil voltar a botar os pés no chão e admitir o fim. Eu espero muito estar errado, mas temo pelo futuro desse cara, que no auge foi um dos melhores pesos leves de todos os tempos. Se eu fosse o Dana White, inclusive, chamava o Tony Ferguson pra mesa, o Jim Miller também. Rapaz, rapaziada, vamos fazer uma aposentadoria dupla? Você que é o maior vencedor da história do UFC, você ex-campeão interino, duas lendas, dois veteranos, vamos pra uma porção principal de pay-per-view, fazemos uma grande festa. Eu arranjo um cargo aqui, outro cargo ali, vocês vão pro Hall da Fama e... Fim de papo. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Vocês concordam comigo que a história do Ferguson, a narrativa dele, tá se encaminhando pra uma coisa mais traumática? Ou eu tô completamente enganado, depende de casamento, na próxima rodada ele ganha, vai ter mais não sei quantos anos de luta e vai tudo dar certo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Dá o like, por favor. Like, mãozinha positiva aqui, que ajuda bastante a gente aqui do Sexto Round a seguir no YouTube. E não percam a resenha de ontem, que foi sobre o Michel Pereira, que um prejuízo danado, não bateu o peso, saiu do ranking. Hoje disse no Instagram do Sexto Round que vai lutar com 84 quilos. E pra entender tudo, você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã. E até amanhã.